Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, eu sou Daniel Looktime e hoje eu vou falar para vocês sobre o relógio da Bulova, é um modelo social cuja referência é WB21918S. É um relógio com acabamento ouro rosé, mostrador é branco, metalizado, um tom meio de prata bem clarinho, ele possui os números romanos no seu dial, ele também tem pulseira de couro na cor marrom e um detalhe, um diferencial desse relógio é a espessura. É um relógio modelo slim, ele é bem fino, ele tem em média de 6,53 milímetros. Note que a tampa posterior dele é de pressão e a resistência à água desse relógio é de 3 atm, você pode lavar uma mão, tomar uma chuva, enfim. Olha outro detalhe interessante aqui, é na pulseira, ele está registrado a logomarca da Bulova. É um relógio bem interessante, requintado, um modelo mais social para os executivos, para as pessoas que utilizam aí roupas mais sociais, né? Ele cai muito bem. É um relógio tradicional, né? Não tenho o que falar. Esse modelo de relógio, ele não possui o calendário dia do mês, tá? É um modelo mais ou menos com 41 milímetros, então ele não chega a ser um relógio extra grande, é um relógio grande, ele preenche bem o pulso. Eu vou colocar agora aqui no pulso para vocês verem, mas ele tem em torno aí de 41 milímetros sem medir a coroa. Com a coroa ele mede 43, olha só. Você vê que ele preenche bem o espaço, né? Do pulso. Não é um relógio pequenininho, não. Só que ele é extremamente confortável porque ele é fino e isso é o grande diferencial dele. A pulseira também é indicada para pessoas que têm o pulso largo, então se você tiver o pulso grande, não tem problema, ele vai caber, tá? Se você precisar de mais alguma informação sobre esse produto ou qualquer outro produto, mande um e-mail para nós no saque arroba newlooktime.com.br ou ligue para o ddd11 28871997. A nossa equipe vai fazer o possível para desenvolver o vídeo, para que você possa ter todos os detalhes dos produtos. Muito obrigado e até a próxima.